Mais um mandão ou não? Vamos lá, mandão. Venciado em você? Vamos, vamos. Ou aquela? Aí sim, hein? Nozão. É, com você. Todos os dias e todas as noites Você está vivendo em meu pensamento Você é meu vício número um Você é a causa do meu sofrimento E a todo instante no meu desabafo Eu fumo cigarro para disfarçar Meu segundo vício é fumar bastante Pois é que aprendi no vazio da noite Você é culpada até por eu fumar Mas quando sinto que nem o cigarro poderá dar conta Desta saudade que no peito é tanta Daí eu bebo pelo que me fez Por sua culpa vai piorando essa minha vida Devagarinho me vir na bebida Que já é meu vício de número três Você é culpada de todos os meus erros Até você mesma é um grande vício Porque não a vejo e não a esqueço Você é a causa do meu sacrifício Muita gente fala que isso é fraqueza Eu até concordo Mas fazer o que? Mas fazer o que? Resumindo tudo em poucas palavras Ter bem os meus erros é por sua causa Afinal estou viciado em você Mas quando eu sinto que nem o cigarro poderá dar conta Desta saudade que no peito é tanta Daí eu bebo pelo que me fez Por sua culpa vai piorando esta minha vida Devagarinho me vir na bebida Que já é meu vício de número três Ex Ex Aí sim, hein, nego? Seguro que a moda é boa, hein, Dolorito? Bom demais, viciado em você